Bom dia, que bom ter você aqui, mais uma manhã, para juntos nós ouvirmos a palavra de Deus. É a primeira semana de dias úteis do mês de julho e eu sei que muitos de nós temos começado essa semana com a expectativa do que Deus vai fazer por nós. Eu gostaria de falar algo para você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O Senhor está contigo em todo o tempo. O Senhor está colocando brasas vivas sobre o altar. Esse fogo vai se arder continuamente e não se apagará. E tudo aquilo que você tem esperado do Pai, Ele fará acontecer para te surpreender. Acredite, tem bênção e tem vitória no meio do deserto para você. Hoje é segunda-feira, 4 de julho de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Já se inscreveu aqui no canal do YouTube? Então não passa sem se inscrever. Dá o seu like, ativa o sininho e compartilha o link com o máximo de pessoas que você puder. Eu também convido a você para escrever aqui embaixo do vídeo o seu testemunho para que mais pessoas sejam edificadas. A palavra do dia hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 11, a partir do versículo 1 que diz assim E ainda até com oito, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. E caindo árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento. Nem como se formam os ossos no vento, então daqui está grávida. Assim também não sabes as obras de Deus que faz todas essas coisas. Pela manhã semeia a tua semente. E à tarde não retires a tua mão. Porque tu não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave a luz. E agradável aos olhos é ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias de trevas. Porque onde ser muitos, tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te jovem na tua mocidade. E alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas as coisas, Deus te trará juízo. Que palavra interessante. Palavra que vai de confronto com o nosso interior. Principalmente quando nós somos pessoas que não gostamos de investir tempo com Deus. Algumas pessoas poderiam dizer, Ah, hoje eu gastei tantas horas orando. Gastei tantas horas lendo a Bíblia. Você está completamente errado. Com Deus não se gasta nada. Com Deus se investe. Com Deus a gente dá para receber, muitas vezes, muito mais do que esperamos. O escritor de Eclesiastes fala para nós, Faça tudo o que é bom no tempo oportuno. Quando ele diz, Lança o teu pão por sobre as águas. Porque depois de muitos dias o achar, Ele está falando de plantação. Se você já pegou um pão e jogou na água, Você vai ver que aquele pão incha. E ele começa a esfarelar. E os farelos começam a descer. Às vezes fica um pouquinho de farelo por cima da água. Mas bispo, eu não estou entendendo. Como é que eu vou lançar o meu pão sobre as águas? E eu vou achar o que? Os farelos? Querido, a Bíblia está dizendo. Semeia. Ainda que você não consiga ver. Ainda que seja como uma massa de pão. A água certamente vai levar. Se tiver peixes naquele rio, naquela água. É certo que o pão será comido. Mas do outro lado do rio. Do outro lado da água. Solução para o teu problema. Você vai encontrar. Sabe por que muitas pessoas não têm recebido nada na vida? Porque são pessoas que não gostam de semear. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de Deus. Eu estou falando de tempo. De posição. De alinhamento. E de trabalho também. Muitas pessoas vivem na mesmice. Na preguiça. Ah, eu vou orar. Eu vou fazer uma campanha. E Deus vai me honrar. Concordo com você. Por isso que eu trabalho com campanha e ato profético. Mas a Bíblia também diz. Lança teu pão sobre as águas. Vai ter com a formiga preguiçoso. Faz a tua parte que Deus está fazendo a dele. É isso que muitas vezes nós não entendemos. Nós não lançamos. Nós não semeamos nada. Tem pessoas que nem a própria vida consegue semear diante do Senhor. E às vezes o pouco que semeia é murmurando. Sinto muito em te dizer. As portas do céu não se abrem para quem reclama. Para quem tudo que cede, tudo que dá, tudo que doa, até as orações, vai cobrar de Deus. Deus abençoa a mim e a você porque Ele quer. Mesmo nós não sendo merecedores de nada. O Senhor ainda faz por nós porque Ele é bom. A Bíblia diz assim, ó. Reparte com sete. E ainda com oito. Porque tu não saberás que mal virá sobre a terra. Aí você fala. Repartir, bispa. Eu? Eu mal tenho para mim? Bem, querido, se você soubesse que quem reparte, eu estou falando de tudo, de fé, de tempo, de dinheiro, de comida, de roupa. Quem reparte com alguém que está precisando, sempre reparte com Deus. Quando a Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que me deram comida quando eu tive fome. Bem-aventurados aqueles que me cobriram quando eu tive frio. Bem-aventurados aqueles que me visitaram quando eu estava só. Jesus está dizendo. Ama teu próximo. Abraça teu próximo. Independente do que está por vir amanhã na terra. Porque quando nós fazemos por um pequeno, fazemos por Deus. E Deus, olha para mim aqui, para o que eu vou te dizer. Presta atenção. Deus não fica devendo nada para ninguém. Quantas vezes nós meneamos a cabeça para os problemas dos outros. Quantas vezes nós não nos preocupamos se o que nós vamos falar vai doer na pessoa que está do outro lado. Se vai machucar. Simplesmente lançamos a nossa raiva, a nossa fúria, as nossas ameaças. Precisamos lembrar de uma coisa. Independente do pão lançado sobre as águas. Deus está observando. E seja ele um pão bom ou ruim. Uma hora a gente vai ter o retorno dele. Versículo 3 diz assim. Estando as nuvens cheias, derramam chuvas sobre a terra. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que caia ali, fica... Olha como isso é sério. Vamos imaginar um cortador de lenha. Ele está no meio da floresta. Ele cortou aquela árvore grande com aquele seu machado. A árvore caiu para a esquerda. De repente o caminho que a árvore está apontando é um caminho de dor. De problema, de fracasso. Mas a mira do cortador de lenha foi para ali. Ao contrário desse cortador de lenha que a árvore caiu para a esquerda. Um segundo cortador de lenha mira para que lado ele quer que caia a sua árvore. Ela cai do lado direito representando prosperidade, saúde, paz, harmonia, alegria, crescimento. Um vai colher tristeza. O outro cortou a mesma planta, mas ele mirou antes. Ele vai colher alegria com fartura. O que você quer colher, querido? Lança o teu pão sobre as águas. A gente só dá o que tem. Que pão você tem para dar hoje? Qual a qualidade do seu amor? Qual a qualidade do seu abraço? Qual a qualidade do seu tempo, da sua atenção? Que é isso, bispo? A qualidade é... Tem gente que dá um amor tão ruim que a gente não quer receber. Sabe aquele amor que já vem? Eu te dou amor e tu me dá tanto. Tu me dá tal coisa. Eu te dou um abraço. Tô do teu lado. Mas é porque eu sei que tu vai me favorecer aqui. Não, eu cuido de você, mas tu vai ter que me dar algo em troca, gente. Isso não é amor, isso não é cuidado, isso não é abraço verdadeiro. Amor de verdade é o que Jesus deu por nós, sem pedir nada em troca. Infelizmente, no meio dos humanos, dos homens, o povo costuma dizer, tudo é uma troca. Eu faço por você, você faz por mim. Nem sempre é assim. Nós esperamos a troca da pessoa errada. E às vezes recebemos algo completamente diferente. Se a gente fizer sem esperar nada em troca, tenha certeza. Deus que está vendo o que nós fizermos, vai retribuir a mim e a você. Verso 5 diz assim. Ah, eu não vou mais ajudar ninguém hoje não, porque eu já ajudei antes de ontem. Querido, se está ao teu alcance, se tu pode fazer, faz. Eu louvo a Deus muitas vezes, porque quantas pessoas já passaram por aqui que me machucaram. Mas todas que um momento voltam pedindo algo, pedindo uma ajuda, uma mão estendida. A gente sempre olha e diz. Não é para o homem não, é para o Senhor. Tem pedrada, tem acusação, tem levante, tem afronta. Mas uma coisa eu aprendi. O ser humano nunca vai olhar as tuas qualidades. Mas ele tem muita rapidez para apontar os teus defeitos. Só que nós fazemos tudo para o Senhor. E é o Senhor que nos sonda, que nos conhece, que trabalha na sua vida. Eu costumo dizer, quando Deus quer fazer algo por nós, não precisa correr atrás. Mas a bênção vem até a minha e vem a sua vida. O Senhor nos apresenta, independente do lugar, de quem se opõe, Ele faz o melhor por nós. Então, nesse dia, semeia a tua semente de amor, tua semente de paz, tua semente de abraço, tua semente de perdão. Então, fala para o Senhor, Senhor, se está ao meu alcance, eu vou fazer, porque, como disse a Bíblia, eu não sei o que vem amanhã. Eu não sei o que tu tens preparado para mim. Eu aceito essa palavra, Pai. Eu vou semear o que eu tenho, que é a tua palavra, teu perdão, e eu sei que Deus vai me honrar. Faça isso a partir de hoje. Pare de ser egoísta. Mude suas atitudes. E Deus fará algo grandioso por você. Eu espero que você receba essa palavra. Se inscreva aqui no canal, dê o seu like, ative o sininho e deixe o seu comentário. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto